Salve, salve, galera! Vai que vocês estão vendo mais um vídeo pro canal, mano. O vídeo de hoje, velho, é o seguinte, cara. A gente vai estar jogando um pouco de Dragon Quest aqui, mano. E hoje eu quero conferir aqui junto com vocês se tem hack ainda no game. E eu já morri... É, tô morto, velho. Pode dizer que eu tô morto, né? Mas tá bom, a gente vai continuando, vai. Sai, 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 sai. Se eu conseguir sair, eu mato. Se eu conseguir... Hum... Aí não deu, hein? Mano, se você não deixou o like ainda, velho, deixa o like aí pra mim. Que ajuda demais, tá ligado? Se você não for inscrito, se inscreve. A gente tá quase chegando nos 5 mil. E é nóis, velho. Vamo que vamo. Por enquanto eu não achei nenhum hack, né? Por enquanto hack não tem. Por enquanto é eu que tô ruim mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, quase que eu ia morrer. É. Foi melhor morrer pro adversário do que morrer pro... Pra... Pra cair, né, velho? Aí cair era triste. Era... Era magoante. Sai daqui, meu parceiro. Que isso? Pelação. Nefzão, filho. Bolada. Quem disse que só existe nefzinho nesse jogo? Tem nefzão também, ela. Boladão, filho. Nem mexo. Nem mexo. Não morre. Já viu, né? Já morri, mano. Aí, beleza. Vamo continuar, velho. Vamo continuar. Sai, 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 sai. Sai daqui. Sai daqui. Caraca, mano. Eu vou morrer? Sério mesmo? De novo? Sem matar ninguém, velho. Sem matar ninguém, não. Sem matar ninguém, não. Pelo amor de Deus. Não, velho. Meu amigo aí não dá, hein? Eita. Mano, sai da sala do nada. Do nada, filho. Do nada mesmo. Vamo entrar de novo. Então, né? Tô preso, velho. E sim, isso aqui. Tá ativo. Dá pra morrer? Dá pra matar? Ou não dá? É. Acho que não dá, né, velho? Acho que não dá. É, tá bom. Tá ok. É, não. Eu fui com a teca. Que isso, mano? Eu tô lagado, hein? Percebe bem isso. Tô meio lagadinho, velho. É. E eu mudei de equipe, né, mano? Eu tava na equipe azul. Tava na equipe vermelha, sei lá. Eu sei que agora eu tô na azul. Agora a gente é azulzinho, velho. A gente é real dos azulzinhos agora. Beleza? Matei mais um cara ali. Maravilha. Perfeição. Vamos sair daqui agora. Nossa, nossa, nossa. Meu amigo. Tô lagadaço. Lagadaço. Sem condições. E esse Ronaldzinho aqui? Matei? Fui eu? Fui eu? Fui eu? Ou não fui eu? O jogo não mostra, velho. O jogo não... O jogo gasta, mano. Isso, não. Então, né, meu brother? Então, né? Se você não morrer, aí você me vacalha. Beleza. Tá ok. Vamos voltar aqui, ó. Vamos meter bala aqui, ó. Aqui vai, ó. Aqui vai, ó. Aqui vai. Olha lá. Falei que ia, mano. Já foi um. Aqui já vai mais um, ó. Sai, 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 sai. Quase que eu morri, mano. Quase que eu morri. Real. Beleza? Aqui já foi, mano. Aqui tá dominado. Aqui tá dominadaço. Dominadaço. Eita, eita. Aqui não tá não. Aqui tá dominado não. Aqui precisa dominar. Que isso, mano. O cara passou diretão, velho. Nem ligou pra mim. Fiquei até mal, velho. Senti até mal que agora o cara não quis eu de kill, mano. Eu não sou digno. Que isso, velho. Que viagem. Vamos lá, mano. Peraí, peraí. Beleza. A gente matou a galerinha boa, hein, mano. E até agora eu não achei nenhum hack, cara. Cara, é incrível. Porque o Dragon Crystal tava lotado de hack. Pensa no jogo que tava hackeado. Tava cheio dos hacks. Eita o Dragon Crystal, mano. E agora não tem nenhum, hein. Será que foi a extinção do hack, mano? Será? Será mesmo que a galera parou? Não sei, né, mano. Pode ser só nessa sala. Pode ser que eu dei sorte de entrar na sala sem hack. Mas eu não sei, né, velho. Eu não vou falar nada. Deixa como tá sem hack, né, mano. Felicidade. É o que a gente quer, né, velho. Um jogo sem hack. Um jogo livre pra gente jogar. Pra gente se divertir aqui, mano. E é nóis. Ninguém, velho. Putz, ninguém na sala. Acho que tem ninguém pra matar, mano. Olha isso. Ah, velho. Aí não dá. Ó. Beleza. Aqui, ó. Beleza. Fui eu? Não fui eu que matei também, né? Tá bom. Tá ok. Vai, vai. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Aqui, aqui. Não tem gente da minha equipe. Só minha equipe, mano. Mas isso aí, galera. Foi o vídeo. Espero que vocês gostaram do vídeo, mano. Deixa o seu like aí pra mim. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E já se inscreve aqui no canal pra você não perder o vídeo meu, beleza? Só queria jogar mesmo, velho. Ver se o jogo tava com hack ainda. E, pelo visto, os hacks foram extintos, hein, mano. Pelo visto, os hacks acabaram, velho. Eu não sei, né? Não sei. Não sei de nada. Mas é nóis, velho. Eu vou ficar com ele aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. E eu fui. E eu fui. E eu fui.